e boa tarde aí meus amigos inscritos do canal mais um dia aí fazendo um vidinho a respeito de carneiro hidráulico para vocês tô chegando aqui onde tá os carneiros hidráulicos hoje pessoal eu resolvi mudar o carneiro hidráulico de três polegadas para a função martelo mesmo aquele formato que eu tinha montado a válvula quem tá acompanhando aí no canal que eu coloquei aquela primeira válvula ela ia numa luva e ficava de frente ali né aí eu acabei mudando colocando função tipo para fazer como martelo mesmo que ela é ela é uma válvula que funciona as duas válvulas tem essa possibilidade de trabalhar nessa função como martelo então ele acabou ficando igual ao de carneiro hidráulico de duas e meia lá atrás aqui pessoal o que que eu fiz ali tirei a luva coloquei um T e coloquei um tampão lá no T lá na frente porque esse T eu comprei no ferro velho então no ferro velho é mais em conta aí no ferro velho eu não comprei a curva né aí eu acabei colocando T mesmo né que daí já tava na mão aí aquela o tampão lá acaba que eu comprei mas é mais barato que se fosse só comprar curva né e aí ficou assim ó então martelo aqui pessoal para vocês verem como que essas válvulas elas aqui para você aqui dá para você ver bem nítido o fake mil ó elas são umas válvulas assim que vai ser um desgaste bem demorado bem bem muito fácil de cuidar dessas válvulas são as válvulas bem bem simples não são válvulas complexa né olha lá o de duas e meia lá trabalhando também ele já usa o espigão mesmo de jeito normal para fazer e para vocês verem ó aqui eu consigo tá parando qualquer uma das duas válvulas a outra gente continua funcionando é ela dá uma batida bem seca tá dando um resultado assim é não mudou o resultado pessoal do jeito que ela tava e desse jeito aí continua o mesmo resultado né lá em cima tem hoje eu não vou estar subindo lá em cima para mostrar para vocês mas é ela chega ali na média de nove litros é oito litros e meio oscila um pouco mas é para para que eu tô querendo essa água tá excelente excelente muita água assim daqui lá dá uns 200 metros de distância uns 10 de altura ali tá a barragem passou uma enchente aqui é quinta-feira hoje é sábado estamos acabando o mês de dezembro dois mil e vinte e um né estamos no no último último final de semana de novembro né vamos entrar em dezembro já e ali tá barragem tudo certinho os encanamento que alimenta o carneiro tudo aguentando ainda bem graças a Deus tá aguentando as enchentes né que sem a barragem não tem como acionar esses carneiros né então é para funcionar esse carneiro eu dependo daquela barragem ali daquele entancamento que é ele que dá a queda que eu preciso para estar acionando essas bombas ali e aqui eu tenho um metro e meio de queda de desnível é em relação à altura tem um pouco de sobra né que a cada um um metro de desnível você tem dez metros de altura né e esse carneiro é bem forte os carneiros bem 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 forte mesmo consegue mandar bastante água carneiro hidráulico totalmente feito em casa é tem vídeos explicando ele aí no no canal a sempre é basicamente pessoal essas válvulas essa só uma evolução mas não tem muita diferença da válvula é de duas polegadas duas e meia e três polegadas basicamente elas são idênticas né não tem muita única que muda que é de três polegadas ela não vai espigão ela ela é tipo uma uma bucha de pequenil aí eu é furado no centro para dar uma durabilidade maior né mas em si ela ela é a é a mesma coisa todos eles são a mesma coisa né funcionando bem pra caramba e é isso aí pessoal admirando aqui o funcionamento do carneiro hidráulico vou encerrando o vídeo por aqui espero que vocês curtam aí é mais um vídeo assim mostrar eles trabalhando né tá ajudando muito como ajuda esse carneiro hidráulico em